Pessoal, estou aqui nas Interpraias, passei aqui e vi esse navio aqui encorado aqui em Balneário Camboriú. Olha que show! Ela não é dos tão grandes, né? A ilha, um lugar muito bonito aqui. Olha só o marzão. Que show, hein? Que show, Zaz. Que show, pai! Gente! Aproveitam, curta aí! Que show, Zaz. 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 Que show. Que show, Zaz. 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 Que show, Zaz.